Se você jogar hoje, Pit Fighter, com certeza você vai estranhar muito. O jogo parece meio tosco, bizarro e travado. Mas na época era revolucionário, principalmente por ter gravações de pessoas reais. Claro que existiam jogos que tinham gravações de pessoas reais, mas eram os jogos point and click, então as gravações já eram realizadas. No entanto, em Pit Fighter, tudo acontecia em tempo real. E era uma mistura de beating up com jogo de luta. Então era como se a gente pudesse interagir com aqueles famosos filmes que apareciam na sessão da tarde. E o jogo impressionava tanto que muita gente, inclusive eu, achava que esse era o futuro dos videogames. Olha só como a gente se engana, né? E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Como que foi a criação e desenvolvimento de Pit Fighter? Quem são as pessoas envolvidas nesse projeto? Como que aconteceu a ideia inicial do jogo? Como foi a sua recepção? E como ele fez um grande sucesso, teve também os seus ports. Ai, minha nossa senhora. Vamos descobrir quais são os ports de Pit Fighter. Será que algum prestou? É tudo isso e muito mais que a gente vai ver agora. Então, bora! Desenvolvimento de Pit Fighter. Quando comentamos sobre um jogo de luta feito a partir de captura de atores reais, parece óbvio que estamos falando de Mortal Kombat. Mas, calma lá! Antes de Mortal Kombat, houve Pit Fighter. Talvez os mais jovens nem sequer tenham ouvido falar desse jogo. E hoje vamos entender porquê, além de investigar o seu desenvolvimento. Mas, pra isso, precisamos entender como estava o cenário dos jogos de luta no período entre Street Fighter e Street Fighter 2. Os fighting games no final dos anos 80. Quando o primeiro Street Fighter chegou em 1987, nem de longe teve a fama do seu sucessor. Mas, inovou o bastante para se tornar referência. Ele trazia bases já estabelecidas por jogos como Yarkong Fu. Mas, com seus sprites grandes. E maior variação de golpes e botões. Que, até então, costumavam ser apenas dois nos jogos de luta. No período imediatamente posterior a esse primeiro Street Fighter, houve ainda outros jogos de luta importantes. O primeiro deles é Kageki, Feasts of Steel, lançado para Mega Drive em 1988. A quarta geração de consoles já conseguia uma qualidade menos distante dos arcades. E esse jogo ainda permitia que os lutadores se movessem num retângulo. Podendo ir também para cima e para baixo. No ano seguinte, em 1989, a Taito usaria a mesma ideia no seu arcade Violence Fight. Nele, os personagens também podiam se mexer para cima e para baixo. Porém, com sprites ainda maiores que o primeiro Street Fighter. E uma jogabilidade que contava com três botões. Soco, chute e pulo. E permitia movimentos especiais, apertando dois deles ao mesmo tempo. Enquanto isso, a SNK lançaria também em 1989, o seu Street Smart. Uma mistura de Beat'em Up e jogo de luta. Que também contava com movimentos para cima e para baixo. E uma plateia que assistia às lutas nas ruas. Que ocorriam para determinar o melhor lutador da área. Esses três jogos exemplificam o contexto dos fighting games. No intervalo de tempo entre os dois primeiros Street Fighter. Justamente a época em que uma empresa bastante conhecida. Resolveu produzir um jogo de luta para os arcades. A Atari Games. Mas pera, essa é a mesma Atari que produziu o lendário Atari 2600? Hum, bom, mais ou menos. Vamos tentar entender isso para chegar na produção de Pit Fighter. A complexa Atari Games. A Atari, entre aspas, original. Foi fundada em 1972 pelo incrível Nolan Bushnell. Logo, ele produziria Pong. Arcade baseado no jogo de Ping Pong. Do primeiro console caseiro da história. O Magnavox. E que já deu até uma briga judicial que eu contei aqui no canal, viu? Seria um sucesso. E a versão caseira desse arcade. Geraria vários clones. Que junto com o próprio Odyssey. Formou a primeira geração de consoles domésticos. Bushnell vendeu a companhia para Warner Communication. Em 1976. E pouco depois. A empresa, mais uma vez. Marcaria definitivamente a história dos games. Com o console símbolo da segunda geração. O Atari 2600. Porém, esse console e a empresa em si. Enfrentariam uma grande crise. Provocada por má administração. E falta de controle de qualidade do excesso de jogos que surgiam. Em 1983. O mercado de consoles domésticos nos Estados Unidos. Quebrou com uma crise. O chamado Crash. Deixando a própria ideia de console de videogames em descrédito naquele país. Com a crise. A Warner perdeu mais de 500 milhões de dólares com a Atari. E acabou se livrando de tudo. Tudo que estava dando prejuízo à empresa, né? Assim, a subdivisão de consoles caseiros e várias outras foram vendidas. Restando com a Warner. A única que ainda dava lucros. A dos arcades. Que acabou renomeada para a Atari Games. Em 1985. A Warner vendeu parte majoritária das ações da Atari. Isso para a Nanko. Porém, não por muito tempo. Pois a Nanko vendeu parte dessas ações para um grupo de empregados da empresa. Liderados por Hideyuki Nakajima. Que assumiu então a presidência da Atari Games. Assim, dividida entre a Warner, a Nanko e o grupo de Nakajima. A Atari Games chegava ao fim na década de 90. Como uma companhia independente. Que produzia jogos de arcade. Mas também distribuía jogos da Nanko. Devido a ligação com essa empresa. E ainda criou uma subsidiária. Chamada Tengen. Que eu vou explicar melhor num vídeo mais pra frente. Que isso aí dá um vídeo de 10 horas. Para distribuir jogos para consoles caseiros. Que com o advento do NES. Iam se recuperando da crise na América do Norte. Eu sei que deve ter muita gente comentando. Isso aí, mas que história complicada. Mas no meio de tanta coisa. Perceba que eu não mencionei jogos de luta em nenhum momento. A empresa não tinha experiência na área. Agora, para e pensa. Naquele cenário que descrevi dos jogos de luta no fim da década de 80. E imagina que essa empresa. Toda complicada e sem experiência no gênero. Resolve entrar nele. Com um fighting game diferente de todos os outros. Que existiam até então, né? Imaginou? Pois é. Explicado esse contexto insólito. Estamos prontos para entender porquê e como. A Atari Games produziu em 1989. O nosso Pit Fighter. Produzindo Pit Fighter. Nessa época, trabalhava na Atari Games. O programador e designer de jogos. Gary Stark. E foi na mente dele. Que surgiu a ideia de Pit Fighter. Mas essa ideia não veio do nada não. Ele teve duas grandes inspirações. A primeira foi um aparelho que chegou na empresa. Era um digitalizador de vídeo. Dispositivo que permitia pegar elementos de uma imagem. Capturá-la em vídeo e manipulá-la. Num formato de computador. Experimentando as possibilidades desse aparato. Ele pensou que poderia ser uma boa ideia. Um jogo que utilizasse sprites. Feitos a partir de captura de imagens. A ideia não era completamente nova. Já havia dois jogos da Midway. Que utilizavam esse recurso. Journey de 1983. Que foi um arcade bem difícil de classificar. Que usava captura de rostos. E Nark. Um Running Gun de 1988. Que usava sprites inteiros capturados em vídeo. Porém eram pequenos e pouco detalhados. Havia ainda um jogo de luta. Que utilizava a captura de vídeo. O obscuro arcade. Heikai Dou Shi. Chinese Exorcist. De 1988. Porém esse jogo. Usava captura de bonecos. Numa técnica parecida com Stop Motion. Assim o jogo que Gary Stark concebia. Apesar de não ser o primeiro fighting game. Ao usar captura de vídeo. Seria o primeiro a fazer isso com pessoas reais. A segunda grande inspiração. Veio de um filme bastante famoso da época. Bloodsport. Conhecido no Brasil. Como Grande Dragão Branco. Esse filme mostrava um torneio de luta clandestino. E deslanchou a carreira de Jean-Claude Van Damme. Além de ditar os moldes. Para filmes de luta nos anos seguintes. Daí o designer tirou a ideia. De que o jogo seria de luta. E teria como tema. Um torneio clandestino. A ideia básica e inovadora estava pronta. O jogo de luta com sprites capturados em vídeo. Faltava o sinal verde para o seu desenvolvimento. Quando Gary Stark procurou o presidente. Hideyuki Nakajima. E apresentou o conceito inovador. De um fighting game com atores reais. Ele simplesmente aprovou a ideia na hora. Era uma época em que o estilo de jogos de luta. Não estava plenamente estabelecido. Então apostas e inovações. Tinham seu lugar. E era pagar para ver. E foi isso que Nakajima fez. Com o sinal verde. Stark começou a preparar a produção do game. E de cara se deparou com uma dificuldade óbvia. Para fazer as capturas de vídeo. Ele precisava de atores reais. Que deveriam ter porte físico. E saber lutar. Ou pelo menos atuar como se soubessem. Porém. Lá em 1989. Videogames não eram vistos como uma mídia. Tal como conhecemos hoje. E sim como brinquedos infantis. E a má reputação gerada pela crise da Atari em 1983. Ainda não tinha se dissipado de todo. Seria difícil convencer um ator profissional. A aceitar trabalhar num videogame. Soaria como um trabalho. Digamos assim. Menor. Que poderia manchar a sua carreira e imagem. A parte os estúdios de cinema. Onde encontrar gente com porte físico. Disposta a fazer movimentos de luta. Em frente a uma câmera. Gary Stark tinha a resposta. Ele era um assíduo frequentador de academias. E foi nesses ambientes. Que ele buscou o elenco do jogo. Porém. Ainda assim com cautela. Naquela época. Uma proposta de trabalho. Que envolvesse ser filmado para um jogo de videogame. Pareceria muito estranha. Ele fez cartões. Em que se apresentava não como designer de jogos. Mas como entre aspas. Agente de talentos. Bem suspeito né? E mesmo com essa atitude. Ele conseguiu reunir um elenco. Faltava passar para as filmagens. A coisa era uma forma mais rudimentar. Do que chamamos hoje de chroma key. Usa-se um fundo com uma cor padrão. Que posteriormente é anulada. Deixando apenas os atores. Na primeira sessão. Ele tentou gravar os atores um de cada vez. Realizando sozinhos os golpes. E foi um fiasco. O resultado parecia muito artificial. E ele percebeu que tinha que ter alguém de verdade. A quem aplicar os golpes. Para que parecessem reais. Assim o próprio Gary Stark. Se vestiu como modelo da mesma cor de fundo. Para que os atores aplicassem os golpes nele. Ele tomou vários golpes cenográficos. Mas ainda bem. Deu certo. Os movimentos pareciam mais naturais. E com eles capturados. Faltava ajustá-lo ao jogo em si. Para isso ele se valeu do que havia feito. Nos recentes Kageki. Fists of Steel. E Violence Fight. As lutas se desenrolariam. Numa espécie de arena retangular. Onde os personagens podiam se mover em quatro direções. Mas seriam limitados por uma plateia. Formada também por atores reais. Capturados em vídeo. Essa plateia. Empurraria seu personagem de volta para a luta. Caso ele se aproximasse muito dela. E até poderia atacá-lo. E jogar armas na arena. Além dessas armas. Haveria outros objetos. Que os personagens poderiam pegar. E atirar um nos outros. Além de um power up. Que deixaria seu personagem mais forte. Por alguns segundos. Seria um fighting game. Com algo de beating up. E ainda mais. A câmera daria zoom nos lutadores. Em alguns momentos específicos. Voltando a se afastar depois. Outra novidade para a época. A jogabilidade envolveria três botões. Ao invés de dois. Assim como em violence fight. Teríamos soco. Chute. E salto. E também combinações. Poderíamos dar socos. E chutes no ar. Enquanto os botões de soco e chute juntos. Produzem um agarrão. E os três ao mesmo tempo. Fazem um golpe especial do personagem. Falando nisso. Teríamos três lutadores jogáveis. Buzz. Um ex-westler profissional. Kato. Um faixa preta terceiro dan. De alguma arte marcial não especificada. E Tai. Um campeão de kickboxing. Que era quase um clone de Jean-Claude Van Damme. Os nomes dos atores que os interpretavam. Eram respectivamente. Bill Chase. Glenn Fraticelli. E Mark Williams. E os três personagens. Poderiam ser controlados ao mesmo tempo. Era outra inovação. O jogo suportava até três jogadores simultâneos. Jogando cooperativamente. O que contribuiria para a atmosfera de beating up nas jogatinas. Os cenários representariam um submundo típico do imaginário dos anos 90. Algo trash e underground. Onde um torneio secreto de luta ocorria. E valendo muita grana. A cada round enfrentaríamos um inimigo diferente. Sendo que a cada três rounds teríamos um bônus. Onde enfrentaríamos um clone do nosso personagem. Ou se estivéssemos em multiplayer. E enfrentaríamos nossos coleguinhas. Até apenas um ficar de pé. Nesses rounds bônus. Perder não nos tira o crédito. Mas um bônus em dinheiro. Que funcionava como a pontuação do jogo. E esse dinheiro iria só para o vencedor. Muitos inimigos que enfrentávamos. Tinha o mesmo nome do ator que os interpretava. Assim Miles McGowan seria Mad Miles no jogo. Enquanto Angela Stellaton seria Angel. A única lutadora feminina. Já a plateia era formada em boa parte. Por trabalhadores da própria Atari Games. Podíamos por exemplo. Receber uma faca de Mute Loper. Engenheiro mecânico. Responsável pela criação do controle guidão. Do arcade de Paperboy. Por fim havia a Championship Match. A batalha final. Se estivéssemos em multiplayer. Deveríamos enfrentar os parceiros. Até restar apenas um. Para então enfrentar o desafio final. Contra o guerreiro mascarado. Derrotando. Nos tornamos campeões. E recebemos muito dinheiro. Enquanto somos rodeados por garotas. E ovacionados pela plateia. Numa cena bem. Ahn. Digamos assim. Anos 90. Lançamento e legado meu filho. Em 1990. O jogo ficou pronto. E finalmente poderia ser lançado. Só faltava escolher o nome para ele. No começo ele se chamaria Bloodsport. O mesmo nome do filme. De onde vinha sua inspiração. Mas eles não tinham os direitos. Para usar o nome do filme. Então passaram em várias alternativas. Tough'n'Off. Blood Warriors. Prize Fighters. E várias outras. Até por decidirem Pit Fighter. Pois o jogo parecia que se passava. Em um covil. Até que o nome fez um certo sentido né. E lançaram o jogo. Em agosto daquele ano. Um fato curioso. É que aqui no Japão. O arcade de Pit Fighter. Foi distribuído pela Konami. O jogo obteve sucesso. Antes de qualquer coisa. Ele chamava atenção. Pelo próprio gabinete. Com três controles. E sobretudo. Pelos gráficos em si. Com sprites gravados. De atores reais. Para a época. Aquilo parecia. E era uma inovação. Os jovens vinham a máquina. E achavam que aquilo era o próximo passo. Na evolução dos games. Porém. As animações. Eram pobres. E a jogabilidade meio truncada. Frequentemente. A jogatina ia para um apertar de botões freneticamente. Mas esse caos. Sobretudo. Com mais de um jogador. Era justamente. O que o tornava um game divertido. Com o sucesso. Como era comum com os arcades da época. Vieram os ports para vários sistemas caseiros. Ai meu Deus. Pit Fighter. Teve versões para Atari Lynx. Amiga. Amistrad CPC. Atari ST. Comodori 64. TOS. E GX Spectrum. Boa parte desses ports. Era tão ruim. Que levantavam a questão. Do porquê. Sequer terem sido lançados. Os consoles de terceira geração. Também receberam versões do game. Um port para Game Boy. E outro para Master System. Porém. A grande expectativa. Estava nas versões para consoles da quarta geração. Os poderosos Mega Drive e Super Nintendo. A versão de Super Nintendo. Foi produzido pela THQ. Em 1991. E decepcionou. Mas decepcionou mesmo. As vozes e efeitos sonoros. Estavam reduzidos a quase nada. Enquanto o número de lutadores. Estava reduzido pela metade. E a jogabilidade. Estava um horror. Os gráficos estavam pobres. E era de se esperar que estivessem mesmo. Porém. O resultado ficou muito aquém do Super Nintendo. E muitos consideram o pior jogo de luta do console. Inclusive eu. Já a versão de Mega Drive. Foi produzida no mesmo ano pela Tengen. Que era uma subsidiária da própria Atari Games. Lembra que eu falei dela né. E é considerado um dos melhores ports do jogo. A maior parte dos sons e vozes estão lá. Tá certo. Os sprites eram menores. Mas mantém os detalhes. E são reconhecíveis. A jogabilidade está bem próxima do arcade. As armas e as interações com a plateia. Também estão presentes. A grande diferença. Fica por conta do aspecto mais horizontal. E afastado da perspectiva desse port. Em relação ao arcade. Mas muita gente gosta. E até prefere a versão de Mega. A de arcade. Esse port conseguiu gerar um bom movimento nas locadoras da época. Mas o sucesso não iria durar muito. Logo chegaria Street Fighter 2. Superando tudo. E gerando um impacto gigantesco. Se tornando para os jogos de luta. O que Super Mario Bros. Era para os jogos de plataforma. Uma base. E uma referência incontornável. Pit Fighter. Assim como praticamente todos os jogos de luta. Desenvolvidos na mesma época que ele. Logo seriam vistos como algo ultrapassado. A chamada geração pré Street Fighter 2. Tal marco que o game da Capcom estabeleceu. O legado mais óbvio de Pit Fighter. É sua influência em Mortal Kombat. Que só viria no fim de 1992. Trazendo também lutadores capturados em vídeo. Porém com uma qualidade de animação muito melhor. Se olharmos para Pit Fighter hoje. A sensação é parecida. Com a que temos ao assistir o filme. O Grande Dragão Branco. Obra que o inspirou. Os movimentos parecem coreografados demais. Chegando a ser engraçados às vezes. É tudo cheio de clichês do começo dos anos 90. Então quer dizer que não é mais divertido? Bem, não é bem por aí. Exatamente por esse motivo. Ele se torna um jogo agradável. Essa ausência de realidade. É o que tornaram os jogos da quarta geração. Tão imaginativos. E talvez tenha sido a maior qualidade dessa geração. E um dos últimos jogos de luta. Representantes desse estilo. É sem dúvida Pit Fighter. Eu tenho uma história de amor e ódio com Pit Fighter. Eu tinha um Super Nintendo. E eu fiquei louco quando eu vi a fita de Pit Fighter. E é lógico que eu aluguei. E tive uma decepção muito grande. Sem dúvida nenhuma. O pior jogo de luta que eu joguei no meu Super Nintendo. Só que a minha relação de amor. Era porque eu gostava muito do jogo nos arcades. E realmente eu não ficava muito tempo. Coisa de 7, 8 minutos. Mas esses 7, 8 minutos eram bem aproveitados. Que eu me divertia bastante. E gostava muito de ver as pessoas jogando. As pessoas que entendiam bastante de Pit Fighter. Mas acredite. Mesmo eu achando o port para a Super Nintendo uma porcaria. Eu aluguei dezenas de vezes. Você não entendeu? Eu vou explicar. Na locadora que eu frequentava. A gente precisava alugar 3 fitas na sexta. Para poder ficar o fim de semana inteiro. E entregar na segunda. E aí os dois primeiros jogos sempre eram os jogos que eu queria. Os jogos do momento digamos assim. E aí o terceiro jogo já ficava mais difícil. E como todo mundo alugava e reservava os melhores jogos. Os que sobrava sempre eram os Pit Fighter. Ou até piores que o Pit Fighter. E aí minha terceira opção acabava sendo sempre o Pit Fighter. Por isso que eu aluguei dezenas de vezes. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com o Pit Fighter? Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. Se você quiser ganhar um coração meu. Escreve aí nos comentários. Angel. A única lotadora feminina de Pit Fighter. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E até mais.